Um estudo das Nações Unidas, divulgado hoje, afirma que o volume de produção de combustíveis fósseis previsto para até 2030 é o dobro do que o planeta, do que o clima do planeta poderá suportar. O Brasil é um dos países que mais preocupam, por conta do pré-sal, é o segundo no ranking com a maior projeção de aumento na produção de petróleo. O estudo das Nações Unidas mostra que os 15 países que têm mais reservas de combustíveis fósseis planejam aumentar a produção em 110%. Isso contradiz a meta apresentada por cada um deles no Acordo de Paris e agora para a Conferência do Clima, que acontecerá em novembro em Glasgow, na Escócia. A meta é evitar que o planeta aqueça mais de 1,5 graus Celsius no século. Para que isso aconteça, até 2030, as emissões de gases poluentes não devem passar de 17 bilhões de toneladas por ano. Com o aumento na produção dos combustíveis fósseis, as emissões de gases tóxicos chegarão a 36 bilhões de toneladas, mais que o dobro. Considerando a projeção de aumento na produção, os três países que mais preocupam são a Arábia Saudita, o Brasil e os Estados Unidos. Um dos objetivos do levantamento é justamente apresentar os dados para que os governantes entendam que não faz sentido algum prometer a redução de gases poluentes e, ao mesmo tempo, aumentar a oferta de petróleo, gás e carvão. Os pesquisadores ressaltam ainda que o contrassenso se torna ainda mais grave, uma vez que já existem opções menos danosas ao meio ambiente, como energia solar, eólica e outras disponíveis.